Eu que vou fazer o vídeo, SAVIÓ! Pode esquecer, TURAKÉ! SAVIÓ! TURAKÉ! SAVIÓ! TURAKÉ! Droga, eu queria fazer o vídeo. É, pessoal, se você aí é fã de carteirinha de Naruto, já começa a guardar o dinheiro do lanche, porque a AKU tá trazendo aqui pro Brasil a sua linha exclusiva, que é esse AKU 3108V2 SASUKE EDITION, que com certeza, cara, vai ficar muito da hora pra você tematizar o seu setup. Mas será que ele chega dando o Shidori mesmo? E é isso que a gente vai ver no overview de hoje. Só que antes da gente começar com o vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui embaixo, porque aqui no Pipoca Teca a gente tem um monte de conteúdo da hora, que com certeza vai te ajudar ainda a upgrade, como também na configuração certa do seu PC. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tá cansado de perder porque o fio do seu mouse fica preso no seu gabinete, monitor ou até mesmo na sua mesa? Eu tenho a solução para os seus problemas. Conheço o Redragon Storm Pro, o mouse sem fio que vai te proporcionar horas e horas de gameplay sem dor de cabeça com seu sensor Pixate PMW3335 e seu shape ergonômico de excelente qualidade. Garanta o seu agora em PipocaTech.Store. PipocaTech não se responsabiliza por eventuais deotas, perda de PDL, drop de elo, KDA negativo, reflex mal feitos por remar forte demais com um DP relativamente alto. Consulte seu coach, lê a bula! Bom pessoal, antes da gente começar com o teclado em si e todos os seus acessórios, primeiro eu queria dar uma atenção aqui rapidinho para a caixa, que cara, quando você bate o olho, você sabe que está adquirindo aquele produto bem exclusivo mesmo. Aliás, na minha opinião, a caixa deve ficar bem legal ali em cima de uma prateleira para tematizar o seu quarto gamer, junto com outros de seus periféricos e hardware. E eu não sei vocês, mas eu tenho essa mania de guardar todas as caixas de tudo que eu compro para o setup de casa. Me conta aí nos comentários se vocês também tem esse costume aí. E como a gente está falando aqui de um equipamento exclusivo do universo do Naruto, vale ressaltar também que a AKU está trazendo vários outros periféricos bem da hora, como o mouse do Naruto e também um teclado exclusivo tematizado do Kakashi, que quem sabe a gente não traz vídeo dele também aqui no canal. Mas voltando aqui para o vídeo, na caixa acompanha obviamente o teclado que inclusive estava muito bem embalado, um cabo USB-C, manual e um removedor de keycaps. E logo quando eu peguei aqui o teclado pela primeira vez, já na mesma hora deu para sentir que ele tem uma estrutura de boa qualidade, com peso considerável, que é feito em grande parte aqui de plástico muito resistente, junto com backplate de metal. Não só isso, tudo aqui pessoal é feito com muita atenção nos mínimos detalhes. já que o teclado tem ótima pintura, várias borrachas que mantêm firme na mesa, três níveis de inclinação para melhor ergonomia e conta com encaixe e guias para o cabo, que ajuda na organização do setup em cima da mesa aí, seja para o lado esquerdo ou direito. E vale ressaltar também que o comprimento aqui do cabo é de 1,8 metros, que com certeza é mais do que o suficiente para plugar no PC caso ele esteja no chão ou quem sabe um pouco distante aí em cima da sua mesa. Já na parte aqui das keycaps, dá para ver que a tematização está bem da hora, com teclas fazendo referência ao Mangeko Sharingan, o símbolo da Vila da Folha Riscada, Kunais e outros. Não só isso, elas são feitas aqui com plástico PBT, que particularmente é um ponto que eu gosto muito porque é um material bem resistente e que leva muito, mas muito tempo mesmo para causar aquele aspecto brilhoso na tecla. Além disso, o método de impressão aqui da legenda da tecla pessoal é o Dye Summit, ou se preferir sublimação em português. Que em poucas palavras, é um método de impressão feito com temperaturas altíssimas na tecla, que garantem uma excelente durabilidade na legenda e dessas artes exclusivas aqui, como por exemplo, a tecla de espaço. Portanto, podem ficar tranquilos que tudo vai ficar impecável aqui nessa parte, não vai manchar nem desgastar com facilidade, mesmo usando ao longo dos anos com uso intenso, tá bom? E se por acaso você aí quiser saber mais sobre esse mundo aqui das keycaps e todos os detalhes, é só dar uma conferida no card aqui em cima, que eu garanto pra vocês que vale muito a pena assistir. E eu tenho certeza que esse ponto vocês já devem ter percebido que esse aqui é um teclado que faz parte do layout ANSI, que é o padrão americano e internacional. Ou seja, vamos ter algumas diferenças na usabilidade de acentuações e o enter key deitado se comparado ao BNT2. E pra ajudar você que nunca teve contato com esse tipo de padrão desse teclado aqui do Saski, eu vou deixar outro vídeo no card aqui em cima, que explica todos os detalhes pra você usar com facilidade esse tipo de teclado, que inclusive é o meu padrão que eu uso nos meus teclados de casa. Então, confere o card aqui em cima, tá? Além disso, esse teclado aqui é do tamanho full size. Ou seja, temos teclas dedicadas para as funções, setinhas e obviamente o NumPad com a adição de mais algumas teclas multimídia logo acima. Como calculadora, aumentar ou reduzir o volume e o mute, que são essas teclas aqui customizadas escrito Saski. O que acaba sendo uma opção interessante pra quem quer um teclado para jogar e também que precisa trabalhar com só equipamento. Só que agora indo pro que interessa aí pra muita gente, temos a parte dos switches. Aqui você encontra disponível com duas alternativas da própria marca, que é o Ako Orange e o Ako Pink. Sendo que basicamente o Orange é um modelo tátil que vai lembrar mais a sensação de um brown. Já para o modelo Ako Pink, ele é uma alternativa linear bem leve que se assemelha ao Red dos teclados gamers, que muita gente gosta de usar para jogar os games competitivos. E pra não ficar nenhuma dúvida nessa parte, se liga nesse teste aí. E aí E aí Sabe o que lhe falta? Lhe falta deixar o like nesse vídeo porque, gente, cara, tá muito legal, né? E aqui no Pipoca Tech a gente traz um monte de conteúdo da hora, que com certeza te ajuda aí no upgrade, como também na configuração certa do seu PC. E agora deixa o like e se inscreve aí embaixo, vai! E eu consegui achar esse teclado aqui custando por volta dos 450 reais lá na Terabyte, que na minha opinião é um preço bem bacana, ainda mais quando a gente tá falando aqui de um equipamento que é bem exclusivo, né? E pra finalizar todos os pontos aqui do teclado, temos a parte dos macros. Eu sei que muita gente acaba não usando, mas tem uma galera que pode querer fazer, e não é muito simples assim porque ele não tem software. Pra criá-los, é necessário fazer uma sequência de teclas pra entrar no modo macro e depois no editor, que você pode acompanhar tudo no passo a passo lá no manual. E pra deixar o vídeo didático nessa parte, eu vou deixar um exemplo bem simples, que o primeiro passo que você vai fazer aí é segurar a tecla FN, mais o botão de Windows da esquerda por 3 segundos, até que os LEDs do NumPad piscarem. E pronto, você tá no modo macro. Em seguida, pra entrar no editor, você vai precisar apertar a tecla FN, mais ESC, que também vai ser indicado com os LEDs que eu falei anteriormente. Agora que você tá no modo editor de macro, pra adicionar um, você vai pressionar a tecla FN, junto com outra tecla desejada que vai ser a criação do macro, né? Aquela tecla que quando você apertar vai fazer a sequência que você vai colocar. Que no nosso caso aqui vai ser a tecla FN, mais A. Ou seja, a gente tá colocando a tecla A pra criar o macro. Nesse momento, você vai fazer agora, né? A sequência de teclas que você deseja pra criar o macro. E finalizar apertando a tecla FN, junto com a tecla que você usou pra registrar o macro. Que no nosso exemplo aqui, é FN, mais A. Pra deixar o macro registrado. E pronto. O seu macro tá configurado. E toda vez que a gente apertar, no caso nosso aqui, a letra A, ela vai fazer a sequência que a gente registrou pra ela. Tá troque, mas se eu quiser voltar com a tecla com a sua função original, como é que eu faço? Bom, nessa parte, basta você fazer a mesma sequência de teclas que eu falei antes lá no modo macro. Que é o FN mais o botão do Windows da esquerda por mais de 3 segundos. E pronto. Os LEDs aí vão piscar e a tecla registrada com o macro vai voltar ao seu estado original. Porque você tá saindo aí do modo macro do seu teclado. Então, se você aí tava na procura de um teclado bem top, que tem uma sensação fantástica na digitação com ótimos switches, construção robusta com atenção nos mínimos detalhes, e que tivesse uma tematização exclusiva pra deixar o setup bem único com o universo aí do Naruto, com certeza o AKU 3108 V2 Sasuke Edition vai ser uma excelente escolha. Que sem dúvidas fica a minha recomendação pra ele. Sendo também, na minha opinião, um ótimo custo-benefício que fica aí na faixa dos 450 a 500 reais, que eu achei lá na Terabyte. E antes de a gente terminar o vídeo aqui, aproveita esse momento e me diz aí nos comentários o que vocês acharam desse teclado e quem é fã de Naruto, vai? Eu confesso pra vocês que eu já assisti o Naruto inteiro, só que eu tive que procurar na internet pra pular todos os fillers porque, minha nossa, é muito episódio, né? Agora eu vou deixar vocês com meu cordial adeus. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal clicando aqui do lado. e também conferir esse outro vídeo aqui que eu garanto pra vocês que ele tá bem da hora. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!